Oi gente, eu assisti um vídeo de Verônica ensinando a fazer pátina mineira e não sei como é que vai ser nossa gravação com esta ventania que está aqui mas resolvi fazer pátina mineira para aprender num móvelzinho bem velho que eu estava ali jogado no jardim e eu resolvi aproveitar e o que é que eu vou usar para fazer isso? Vou usar pincéis largos vou usar gel envelhecedor Nogueira e vou usar quatro cores de tinta da linha Restauro vou usar o Blue Jeans o Pacific Blue vou usar o Sande não sei como é que pronuncia e vou usar o Pop Red e eu vou mostrar para vocês o móvel vou gravar o passo a passo e depois vou pedir para a Verônica dar a nota para ver o que é que ela achou da aluna virtual dela vou mostrar o móvel para vocês como é é um móvel bem que eu, na verdade, eu que fiz ele e para colocar planta e estava ali só servindo de de juntar porcaria e aí eu resolvi aproveitar para fazer isso a primeira etapa vai ser escurecer essa madeira para isso eu vou usar esse gel envelhecedor e vou passar no sentido do veio da madeira e aí que eu já passei o gel envelhecedor em tudo aqui está parecendo que eu não passei mas é, passei é o reflexo da luz que está assim e agora eu vou usar esta cor vou usar esta cor e vou seguir a recomendação de Verônica então eu vou colocar um pouco aqui vou melar o pincel todo encharcar bem depois eu vou tirar o excesso e aí eu vou passar no sentido da madeira bem levezinho eu quase que não aperto como eu vou usar três cores como eu vou usar três cores eu não posso carregar muito eu vou usar e aí eu vou usar então eu vou usar eu já estou a Eu vou usar o rosa, rosa não, pop, pop, velho. Vou usar agora o azul. Eu vou usar o rosa. E agora, pra finalizar, eu vou usar um tom de areia, que é o toque finale. Vale. 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 ali fora, porque eu vou usar com plantinhas e vou pintar com os vasinhos também e... aprendi com o Vero, ei Magrela, me diz aí se eu tô aprovada como aluna pra fazer pátina mineira, espero que vocês tenham gostado lembre de curtir compartilhar nas redes sociais deixar a Margarete feliz, que quando eu fico feliz eu fico criativa e faço um monte de coisa, então olha, tirei meu esmalte, agora tenho que falar assim dar tchau assim, porque eu tava tudo sujo e eu tirei os esmaltes pra fazer minha unha então, tchau gente um beijo grande tchau 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 tchau